Agora que é para ver se alguém nos vai entreter. Mano, já sabem... Ok... Terça-feira... Mas acho que... Calma aí, calma aí que está aqui o vampiro com asas. Acho que se calhar assustou-se. Acho que se tu realmente queres ir tratar da tua vida, mano... Tu falas com ele e vai... O que é que tu estás a dizer? Terça-feira o quê? O que é que nós o nomeamos? Ah, eu pensava que ela estava a dizer que não ia nomear... Não vou, tipo, não vou desistir, meu. É mais fácil para ti. Não é desistir. Mano, tu tens razões plausíveis. Não é desistir porque não aguento este ou aquilo. Não, não vou. Porque assim... Porque assim, ao sair um domingo... Estou a tal lugar a outra pessoa que pode sair aqui. Mas tu não saias, percebe? Sabe? Sabe? Porque eu vou fazer um apelo às portugues e... Só pessoas que não tenham coração é que não me vão falar. Quer sair pelos votos, não quer sair por mim e ir embora. Mano, são votos que mesmo assim estão a ser padidos, percebe? Eu falo, mas... Mano, mas enquanto sou eu... Tipo, eu saio num domingo... É outra pessoa que pode cá ficar. Entende? Sim, mas sim. Enquanto se eu me for embora... Vai outras pessoas a nomeações... E são outras pessoas que vão embora, também. Entende? E se calhar uma pessoa que... Pode estar aqui, pode ganhar os 30 mil euros ou o que graças. Entende? E eu não tenho que roubar o lugar a ninguém. Nesse aspecto. Nem tenho que tirar o lugar a ninguém só porque eu... Tenho outras coisas lá fora e tenho que ir embora. Percebe? É só o meu pensamento. Entende? Minha ações... Faço aquilo que tenho que fazer às pessoas. E as pessoas com o coração. E... E têm que fazer, mano. E eles votam claro. E têm que ser. Não dá, vixe. Percebe? Um gajo que começa-se a sentir mal consigo próprio. Percebes? Mas ainda te faltam 3 semanas. Para nascer. Vixe. Quando acabar esta, faltam 2. E o problema não é faltar 2. O problema é que... Estas coisas são imprevisíveis. Percebes? Além disso, ela está com o pé partido. Então, e se eu quiser fazer um apelo esta semana? Estás-me a deixar? Ah? Se eu quiseres fazer um apelo esta semana... Mas olha, eu acho que se tu quiseres fazer um apelo... A Raquel não ia ficar de acordo. Ia. Também acho que sim. Eu não ia gostar nada de... Tu queres sair só porque... Também acho que sim. Ok, porque ela aqui pode-te vigiar lá fora, não? Ela aqui tem-te baixo do olho. Não penses nisso, mas... Acho que na... Não, mano, aqui é o que eu te digo. Agora depois da Raquel ter saído e não sei o que... Não devias fazer isso. Sério. Deves-te manter aqui forte até... Mano, era aquilo que estava a dizer. Estávamos a falar ainda há bocado, né? De velocidade cruzeira e logo se vê onde é que vai dar. Estamos juntos? Vamos organizar aí treininhos, curtir. Para ontem era terça-feira, hoje é dia. Para mim, a questão... E amanhã vai ser domingo outra vez. É um gajo... Um gajo sentir-se muito mal, mano. Sabes? Pode acontecer a qualquer momento. E eu não estou lá e ela tem um pé partido. E está imobilizada, é que não se pode mexer. E está com uma barrigona enorme. Ainda tens outra mulher. E depois tem outra coisa. Quem é que está lá em casa a auxiliar os pais? Está lá o meu sogro. Está... Está pessoas amigas. Está a família, né? Mas não é a mesma coisa, velho. E depois eu conheço a minha mulher. Ela não gosta de pedir ajuda a ninguém. Há daquelas pessoas que ela não gosta de pedir ajuda mesmo. Tanto mal, não gosta que a estejam a ajudar porque sente-se inutilizada. Uma coisa é eu chegar lá e ela começa-me a dizer alguma coisa. Eu digo, ó... Está calada, caraças. Eu vou fazer e acabou-me. Percebes? Agora se é outra pessoa, ela sente-se mal, mas eu sente-se inutilizada. É isso. Eu compreendo perfeitamente. Quando uma pessoa não pode. Não. E sabe o que se sabe fazer, não é? Sim. E está ali alguém e depois não faz da mesma maneira. E depois também não quer estar a criticar. E ela depois é uma pessoa que é toda mexida. É assim toda mexida e não sei o quê. Para ela estar ali parada. Sem fazer nada. Com bruta barrigão. Velho. Não pode ir buscar a miúda à escola. Não pode ir levar a miúda. Não pode não sei o quê, mano. É que ele deve estar a fazer uma confusão à cabeça. E por muito que ela diga... E ainda por cima está grávida. Por muito que ela diga a eles. Ah, não sei o quê. Ele que não se preocupe, que eu estou bem. Não sei o quê. Não sei o quê mais, mano. Eu já a conheço. Mas ela também te conhece. Sabe que estás aqui... Já. Estás aqui a representar uma boa cara. Mas é... É complicado. Mas por um lado estamos aqui para oferecer melhores condições à família. Para tentar... Sim velho. Ter outras situações que possamos resolver lá fora. Sim. Mas por outro lado também temos situações lá fora. Complicado, não é complicado. Complicado. Muito difícil. Muito complicado. Mas é outra coisa, não é? Além disso... Além de tudo isso, ainda tenho para a semana o meu carapauzinho faz anos. Ou seja... Dia 11... Dia 9 é domingo. Nunca perdido os anos da minha filha. Não é por estar aqui dentro que vou perder. Sinceramente. Montar nos meus planos mesmo. A verdade é que... Nunca pensei chegar até aqui. Sinceramente. Pensava que ia-me embora mais cedo. Ou que ia começar a achar isto uma seca. E que ia embora. Ou que chegava aqui e encontrava uns filhas da puta com as guerras. e que me passava descornos e ia-me embora juro-te, mano, sério eu quando ouviu, já disse ao Flávio quando ouviu o Flávio falar no confessionário assim que um gajo entrou eu olhei, vejo um gajo de fato de cor-de-rosa a falar e não sei o que é o lado da Carolina diga assim, este parvalhão vou-me chatear com ele lá dentro de certeza ainda por cima eu não tinha que começar o grandalhão vai para o barracão pode ser que precise da força dele não é? acho que é um gato de fogo a mim disse a mesma coisa, eu tinha entrado com a Carla ah não, o calado é um homem forte e não sei o que é, vai para o barracão e eu a pensar cá para mim este filho é de uma grandama vou-lhe dar um cacete quando vais chegar a ver depois entrei aqui e o caraças do cozinheiro surpreendeu-me vai lá falar com a tua musa que eu tomei o teu lugar